Eu não, eu quero galinha Linha pintadinha Vou parar com isso Eu quero Eu quero Eu quero Linha pintadinha Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero galinha pintadinha Eu quero Galinha pintadinha Olha lá Olha lá Pô Tem a tristeza Tem a Alegria lá E tem a raiva Lá do divertidamente Olha lá Não, eu não quero ver Eu quero Eu quero Galinha Eu quero Eu quero Eu quero Mas eu quero galinha pintadinha Para com isso Para com isso Olha lá O medo Não, eu não quero Não, eu quero galinha pintadinha Tá Eu Eu Bora Fica quieto O filme já vai começar 5, 4, 3, 2 Ah, eu quero Não, eu quero galinha pintadinha Não Eu quero Diver Eu não quero Divertir Também É 2 Eu quero galinha Pitadinha Continua Continua Continua